Esse livro tá na oitava edição e ganhou o livro do ano, né? O livro do ano, é. Uma primeiradíssima, melhor então, né? Pagar muitos prêmios com os passarinhos. Nem olho pra isso, eu olho pela paixão que eu tenho. E você gosta? Sempre gostou? Por que passarinhos? Porque passarinhos... Passarinhos pequenos. Passarinhos pequenos. Aqui deixa eu te mostrar, olha como é lindo esse livro. Primeiro, pra você ver aqui a ilustração, né? Do Roco, que a Roco escolheu. Olha que beleza é isso aqui. Nossa! É um luxo mesmo, tem razão. É um luxo, né? Luxo hoje. E isso aqui, que eu tava me perguntando, né? O que que me levou, né? Primeiro de tudo, eu virei avó, né? Virei avó, virei avó há sete anos. Hoje eu tenho quatro netos. Mariana, Daniel, Manoela e Isabel. Eu tenho que falar o nome dos quatro? Porque o Daniel, eu falava sempre da Mariana, que é a mais velha, que eu mostrei o livro pra ela antes de... Ela fez um teste drive com ela. Aí eu sempre falava, né? Falei dela em uma entrevista, aí o Daniel falou, ó, vovó, fala de mim nas entrevistas também. Ele tem três anos, já tá querendo... Então, é, e a Manuela, que tem dois anos, ela olhou e aprovou também. Falou assim, muito passarinho, vovó, muito passarinho. Então, até agora só não se pronunciou a Isabel, que tem um mês. Então, ela ainda não se pronunciou a respeito do livro, mas os outros gostaram. Mas é um barato isso. Isso foi importante, porque assim, você volta, você começa a contar histórias, você volta ao seu mundo infantil, você começa, né, tem esse lado. Mas tem uma outra coisa também, você tá vendo aqui a nota, a nota da autora, no final tem a nota da autora, que eu falo que um lugar existe, é em Minas. Eu fiquei encantada com esse lugar, porque esse lugar existe. Porque esse livro, você vai ver aí, tá escrito assim, baseado em fatos reais. Sou uma jornalista, não consigo. Então, é... Eu e Sérgio Abrantes temos uma reserva particular do patrimônio natural, o RPPN. O que é isso? É uma pessoa que decide comprar uma área ou ter uma área e proteger aquilo ali. Pra você transformar em RPPN, você tem que cumprir uma burocracia enorme, você tá fazendo o bem, né? Você tá entregando aquele patrimônio, né, que para ser parte do patrimônio natural. E você tem pouquíssimas vantagens e muito trabalho, né? Então, a gente criou uma reserva e depois a gente tá ampliando a área de mata. E já plantamos 32 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Isso aí, só ao longo de 10 anos que a gente tá nessa luta, né? E não adianta plantar só, sabe, Lila? Não adianta só plantar, porque você tem que plantar e tomar conta dela, pra ela crescer. Senão, vem a braquiária, que é o capim, um capim muito forte que tem nos campos brasileiros, e destrói, e sufoca. Então, você tem que acompanhar o crescimento até 3 anos, até ela ficar grande o suficiente pro capim chegar lá, até ficar mocinha. Então, nesse trabalho, a gente foi vendo que chegava, tá vendo que isso aqui tem as fotos feitas pelo Sérgio dos passarinhos. Aí foi chegando mais passarinho, aí o sanhaço, embaixo açaíra, olha, açaíra, que linda, porque tem várias cores, é. Cores, olha as cores. Mas a lavadeira bonitinha. É, a lavadeira bonitinha, ela fica perto da água, por isso que ela chama lavadeira. Fica o quê? Ela fica sempre perto da água. É mesmo? Ela gosta de ficar perto da água. Lavadeira, boa. Ah, agora você tem uma outra página muito legal, que é participaram dessa história. Olha aí, olha, você passou um pouquinho antes, aí participaram dessa história. Isso aí dá um pouquinho de informação sobre alguns dos personagens, porque isso aí é uma grande produção, são vários passarinhos, né? Mas aí, eu tô contando a andorinha, uma ave migratória, o Bentivy, é um valentão, ele, na verdade, ele se comporta assim e tal. O canarinho da terra quase estava, é, quase estava extinto, mas aí fez um trabalho de recuperação. Os coleirinhos, que tá aí o casal de coleirinho embaixo, é, começa a história com eles, né? Porque o filhote deles cai do ninho e vira um problemão e tal. Olha os coleirinhos. É, os coleirinhos aí. Flautinho, tem caderno? Flautinho. João Bobo, ah, meu Deus. João Bobo, que de bobo não tem nada, ele é um conciliador, e ele quer a pacificação. O artigo pescador, o sabiá. E aí, o sabiá laranjeira, o sabiá laranjeira, o sabiá é o símbolo do Brasil, né? O sabiá laranjeira, ele tem vários primos, tem vários sabiás, mas o sabiá laranjeira, ele tem várias características. Uma delas é que ele, ele tem sotaque regional. Mentira. É, isso disse os ornitólicos. Pra saber essas coisas todas. O que que eu fiz? Primeiro, eu vi os passarinhos, fui contar historinhas pras crianças, das coisas que eu tava vendo na fazenda de verdade. Por exemplo, o dia que todos os passarinhos pequenos se reuniram, se uniram contra o gavião, né? Atacar o gavião que tava de olho nos ninhos. Isso é história real? É real. Aí, eu vi isso acontecer. E o Bente vi na frente, picando a cabeça do gavião, expulsado. Eu vejo isso no jazim botânico, acredito. É, eles são, os pequenos não são fáceis não, eles se unem. Então, eu fui pegando essas histórias de verdade. O que que eu... Aí, eu comecei a escrever. A cidade geral dos pássaros pequenos é muito... É, é pra saber como é que eles se enfrentam, ou como é que enfrentam o problema, né? Mas, qual é o problema? Faltam árvores nesse lugar e tá ficando sem lugar pra botar ninho, e então eles têm que se juntar pra encontrar uma solução. Eu quis fazer um livro que tivesse um fundo ambiental, sem usar nenhuma palavra do tipo ecológico, ambiental, preservação. Só tem palavra que criança gosta, é uma conversa, né? É uma história contada. Como tem que ser contada mesmo, né? Assim, né? Com palavras que sejam encantadoras, que prendam as crianças. Então, eu escrevi, mas, ao mesmo tempo, eu fiz pesquisa. E dois ornitólogos, do Lucas Luciene, do Ave Gerais, que é uma ONG de Minas Gerais, e eles fazem monitoramento de uma mata olhando as aves. quantos tem de pássaros por lá. E na minha área, lá na minha reserva, eles já detectaram 156 espécies de pássaros. Isso mostra a saúde da mata. A mata tá saudável. Ela tem frutinhas o ano inteiro, pra aquelas espécies que não gostam de sair da mata. Tem espécies que são só silvestres. Tem outras que são campestres. Então, eu fiz um workshop com eles, pra ter certeza que eu não ia cometer erro técnico. Apesar disso aí não ser um compêndio, ser uma coisa pra brincar. Era pra brincar mesmo. Na quarta de capa, que chama, né? Na quarta capa. Na quarta capa, eles explicam que eu adorei, porque o texto é assim, quem conhece Miri Leitão como mais premiado Jornalista brasileiro, especializado em temas econômicos e políticos, não pode imaginar que ela leva uma vida dupla. Mas é engraçado a gente imaginar, longe das telas da TV, do computador, das partes dos jornais e das ondas do rádio, existe outra Miri, avó, mãe, ecologista engajada no reflorestamento da fazenda, brejo novo. Mas o bacana da parada é que a gente não pode imaginar, não combina com você, assim, a gente vê pela TV, né? Não, é um susto. Pela TV, é o susto do bom, sabe assim? Muito bom. E aqui tem o susto na mata profunda. Aí você conta uma história, minha irmã. Você conta a história e a informação está ali na história. E a informação está ali. E qual é a informação? Quer dizer, passa, na verdade, duas coisas. Primeiro, a gente precisa preservar, mas eles vão concluindo ao longo da trama. É, se é uma coisa de cima para baixo, chata. É, porque vai passando por emoções e emoções. E depois também, o livro também conta assim, como é que você consegue uma coisa? Eles tinham o objetivo, ampliar a mata. Mas como é que a gente chega lá, faz assembleia, faz reunião, como é que passa por cima das rivalidades, né? Porque chega um outro grupo, eles ficam no drama. Vamos enfrentar? Eles que chegaram aqui e já está tão pouca arte, chegaram esse, ou a gente vai fazer uma coalizão, né? A gente tem os mesmos interesses. Relações humanas, vocês estão discutindo. É, então a história vai por aí. O engraçado é que eu imaginei, de sete anos para cima, a leitura longa, porque hoje em dia não sei. De leitura longa, eu falei, eu vou fazer esse atrevimento. E hoje eu estou vendo que crianças menores curtem, por quê? Porque é passarinho, porque o Matu, que é um gênio, porque a Roco fez um belo trabalho, porque o livro está lindo. E porque tem um tema que eu posso ajudar. E porque, pode, você é educadora, me corte. Eu acho que a ilustração teve um papel muito importante. É muito, é suave, é bonito, é delicado. É, bem delicado. Eu queria uma coisa natural, fosse naturalista, assim. É, está muito simpática. Com os livros antigos. Sabe, não... A união dos passarinhos. É, está uma coisa bem feliz, assim, né? Uma pessoa, uma escolha feliz. É, o Ubi, Matuque... Matuque. Matuque. E o mais engraçado, que eu não o conheço pessoalmente, e a Roco descobriu duas pessoas que tem tudo a ver. Por exemplo, descobri que ele planta árvores. Ele também é um plantador de árvores. Isso aí é o casal de coleirinhos assustadíssimo, porque caiu o coleirinho do ninho, e eles têm que resolver esse problema. Mas sabe o que eu acho, Miri? É o tema. O tema para as crianças, porque não tem mais uma... Eles fazem mal, não fazem bem. Mas não tem uma escola que meio ambiente não seja um dos eixos da educação. Eu faço isso nos lugares que eu vou. Eu fui num evento em São Paulo, no sítio Bank Hall, tinham 4 mil professores. E eu fiz uma palestra umas duas horas, com perguntas e tudo. E eu pergunto, quem aqui está numa escola que não discute meio ambiente? Ninguém levanta a mão. Em Tocantins, no Goiás, tem um evento chamado Congresso Pensar. Tanto em Tocantins, quanto em Goiás, eles colocam 3 mil, 1.800 a 3 mil professores no evento. Goiás é maior, Tocantins é um pouco menor. Mas 2 mil é o mínimo, 1.800, 2 mil. Pergunto, quem aqui está numa escola que não tenha meio ambiente como centro? Ninguém levanta a mão. O que eles levantam a mão para dizer? Tá, mas não está bem elaborado. Tá, porque nos obrigam. Tá, mas não está... Isso é um fato. Mas que o tema está presente em todos. Então, a gente tem uma geração, daqui a 10 anos, quem tem 7, vai ter 17. Entende? Que cresceu com o olho para isso, que eu não tinha... Quando eu tinha 17 anos, nós tivemos uma passeata em Vitória, pela universidade, chamada Pela Ecologia e Pela Paz. 82, por aí. Tinham 50 pessoas. E a polícia quase nos prendeu, porque eles achavam aquilo tão ridículo. Ecologia em 82 era uma piada. Hoje, ela é uma realidade no ensino infantil. Isso é uma boa notícia para a gente. No mundo, né? Não no Brasil só. É, as crianças estão ficando... É, mas eu não quero... Eu sou um pouquinho cautelosa. Eu sou mineira, né? Um pé atrás, pelo menos, né? Dois, bota os dois. E você faz bem, porque Minas Gerais está vendo uma... É, pelo segundo ano, é o campeão do desmatamento na Mata Atlântica. Os horrores, né? Eu estou lá plantando e vejo que o vizinho desmata. É, desmata. É, é... Você tem que ter muita confiança que você sabe que você precisa fazer. Estou plantando árvores que eu não vou ver adultas, mas eu planto, mesmo que o meu vizinho desmate. Mas os seus netos verão. Verão. Então, isso aí é um pouco para passar essa paixão que me faz. Eu gosto muito dessas coisas, que passam uma paixão e que passam com o cuidado de não ficar chato. É, porque... Porque as pessoas estão leias. É, porque entra numa outra paixão, Minas. Eu fui uma criança, e acho que todos nós aqui, que amava ler. Então, para mim, o livro tem que ser essa coisa saborosa. Que você entra e não quer sair. Então, eu já tenho outros... Tem que favorecer a viagem. É, eu tenho outros dois infantis lá na Roco, mas eu sinto que escrevi com... Isso aqui é a hora do descanso. E qual é a sua Minas Gerais? É, Caratinga? É, eu... Isso aí é em Santos Dumont. Ah, é perto da minha Minas Gerais. Pois é, porque... É porque... É mais perto daqui. Porque a minha Minas Gerais, Caratinga, é muito longe. Elas são sete horas, né? Minas são muitas, diz Carlos Drummond, né? Minas são muitas. São muitas. A Minas do Ser de Abraixo do meu marido é Curvelo. Então, você imagina. Esse é Sertão, né? A minha Zona da Mata. Então, a gente tem várias minas. E o Santos Dumont, quanto tempo? Três horas, no máximo. É pertinho, dá pra ir curtir. É logo depois dos dias de fora, tá? É pertinho. Tchau.